Léo e Lully Volta ao mundo com Léo e Lully Os Países da Copa Oi Léo! Oi Lully! Que bom ver vocês dois! Oi! Adorei o seu balão! Ele está indo direto para o planeta Terra! Aham! Vocês vão visitar alguns países por lá? Sim! Olha só! Apareceu uma bandeira no planeta! Que país é esse pessoal? A Argentina! Que massa! Léo e Lully vão visitar a Argentina! O balão está chegando! Quem será esse grupo de pessoas logo ali? Vocês sabem, Léo e Lully? Os argentinos! Isso mesmo! Quem nasce na Argentina é argentino! Agora estou vendo um restaurante! Vamos conhecer um dos pratos típicos desse país? Uhul! Essa comida maravilhosa é a empanada! Ela é feita de carne e temperos! Que delícia! E para completar a viagem, que tal passar por um ponto turístico daqui? Oba! Olha só! É o Obelisco! Uau! Que viagem fantástica! Léo e Lully foram à Argentina! Conheceram os argentinos, provaram a empanada e visitaram o Obelisco! E eles já estão prontos para uma nova aventura! Para lá, gente! Yuppi! Olha só! Apareceu uma bandeira no planeta! Que país é esse, pessoal? A Arábia Saudita! Que massa! Léo e Lully vão visitar a Arábia Saudita! Eles já estão chegando! E acabam de encontrar um grupo de pessoas! Quem são eles, Léo e Lully? Os árabes! Isso mesmo! Quem nasce na Arábia Saudita é árabe! Agora estou vendo um restaurante! Vamos conhecer um dos pratos típicos desse país? Yuhuuu! Essa comida maravilhosa é o hummus! Ele é feito de grão-de-bico! Que delícia! E para completar a viagem, que tal passar por um ponto turístico daqui? Oba! Que incrível! É a tumba de Lirian! Uau! Que viagem fantástica! Léo e Lully foram à Arábia Saudita! Conheceram os árabes, provaram o hummus, e visitaram a tumba de Lirian! E eles já estão prontos para uma nova aventura! Para lá, gente! Yuhuuu! Olha só! Apareceu uma bandeira no planeta! Que país é esse, pessoal? O México! Que massa! Léo e Lully vão visitar o México! Eles já estão quase lá! E já encontraram algumas pessoas pela frente! Quem são eles, Léo e Lully? Os mexicanos! Isso mesmo! Quem nasce no México, é mexicano! Agora estão chegando em um restaurante! Vamos conhecer um dos pratos típicos desse país? Essa comida maravilhosa é a guacamole! Ela é feita de abacate e tomates! Que delícia! E para completar a viagem, que tal passar por um ponto turístico daqui? Oba! Que lindo! É o Tichém Itzá! Uau! Que viagem fantástica! Léo e Lully foram ao México! Conheceram os mexicanos, provaram a guacamole e visitaram o Tichém Itzá! E eles já estão prontos para uma nova aventura! Bora lá, gente! Iupi! Olha só! Apareceu uma bandeira no planeta! Que país é esse, pessoal? A Polônia! Que massa! Léo e Lully vão visitar a Polônia! Eles já estão pousando! E parece que tem algumas pessoas ali perto! Quem são eles, Léo e Lully? Os poloneses! Isso mesmo! Quem nasce na Polônia é polonês! Logo à frente, eles encontraram um restaurante! Vamos conhecer um dos pratos típicos desse país? Uhul! Essa comida maravilhosa é o pierogi! Ele é feito de batatas e ricota! Que delícia! E para completar a viagem, que tal passar por um ponto turístico daqui? Toma! Vejam só! É a Barbacã de Varsôvia! Uau! Que viagem fantástica! Léo e Lully foram à Polônia! Conheceram os poloneses, provaram o pierogi e visitaram a Barbacã de Varsôvia! Logo nos encontraremos em outras aventuras! Tchau, tchau! Tchau! Clique em inscrever-se e assista Léo e Lully todos os dias! Yuppie!